Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lívia Fiorelli, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe lá da Metallica Acessórios, que é um novo parceiro aqui nosso, né, do canal, dos cursos, e eu tenho certeza que veio pra acrescentar e pra agregar ainda mais como as ferragens agregam, né, nos nossos trabalhos, gente. Eu sou super suspeita, é, porque eu já uso, né, há muito tempo, e vale muita pena, tá, gente? Porque ferragem deixa uma peça completamente diferente, tá? Então, eu vou começar aqui pelas cantoneiras, dobradiças, ganchos, e vou mostrar tudo, tá? Pezinho, puxador, vou mostrar, inclusive, as coisas de armarinho, tá? Que eles têm, os medalhões, as pedras, tamanhos, que aí eu acho que vai ficar muito mais fácil, porque eu sei que muita gente tem dúvida, tá? Muitas das alunas têm essa dúvida, e as seguidoras também, então eu acho que vocês assistindo o vídeo todinho, dá pra esclarecer aí de todo mundo, beleza? A Metallica Acessórios, ela trabalha com nome, tá? Então, tudo deles tem nome, então eu acho que pelo nome fica mais fácil de vocês conseguirem encontrar, de repente, numa barra de busca, tá? Então, eu vou começar aqui, olha, pela Cantoneira Celta Grande, tá? É uma cantoneira muito linda, ó. Essa daqui é no Rosé Pérola, tá vendo? Ele é peroladinho, parece que tem uma pátina metálica aqui, né, gente? Ele fica maravilhoso. Ó, a cantoneira é legal a gente ter de quatro, né, pra colocar ali um em cada cantinho. Aí, a gente tem a cantoneira Imperial, aí eu trouxe, olha, no Niquelado, que é o Prata, no Rosé. Então, se vocês digitarem lá, cantoneira Imperial, vocês vão ver que vai aparecer essa daqui, tá? E aí, vão aparecer as diversas cores. Essa daqui, olha, no Prata Velho, que eu estou amando fazer as coisas com essa cor. Aí, a gente tem aqui, ó, o Latonado. Gente, olha que lindo a gente fazer um brasão assim, ó, vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar uma pedra no meio. Fica muito legal, não precisa usar só como cantoneira, né? E aqui, olha, no Cobre Velho. Ó, ai, que legal que dá pra ver os detalhes bem direitinho. Aí, a gente vem, olha, pra cantoneira Fina Flor. Essa daqui é uma novidade, que era pra ir pra Mega, né? Como nós não tivemos Mega, enfim, está no site e na loja física pra vocês, tá? Ó, então, aqui, ó, é o Ouro Velho. Olha que detalhe mais lindo, gente. Delicada demais, né? E a Branca. Ó, eu trouxe nessas duas cores, mas lembrando que tem todas as outras cores, tá? Metallica Acessórios, ela tem aí no Niquelado, Latonado, Cobre Velho, Ouro Velho, Prata Velho, Rosé, Branco Preto, Rosé Pérola. Tem o Verde. Ah, gente, tem várias cores, tá? Tem uma cartela de cores enorme e de modelo também, por isso que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Ó, esse é o branco, tá? Então, essa daqui é a Cantoneira Fina Flor. Ó, gente, essa que eu acabei de mostrar, a Cantoneira Fina Flor, eu acredito que seja a pequena, tá? Por quê? Porque tem a grande, tá? Ó, essa daqui é a grande. Ó. Que lindeza no Niquelado, no branco. No preto. E no Rosé Pérola. Olha que linda. Também é a mesma coisa que a gente pode estar usando pra fazer, ó, isso aqui, colocar uma pedra no meio. Então, a Cantoneira, a gente não precisa usar ela só como Cantoneira, né? E aqui, então, é a Cantoneira Arabesco Pequena, tá? Gente, eu amo essa Cantoneira. Ó, aqui a gente tem a Latonada. Prata Velho. Rosé. Rosé Pérola. Ouro Velho. E só, o que eu trouxe. Aí, a gente tem aqui uma moldura que eu gosto demais, que é a moldura Celta, tá? Ó, essa daqui é no Cobre Velho. No Latonado. E no Prata Velho. Gente, eu tenho usado demais essa aqui, viu? Demais, demais, demais. Essas cores minhas aqui, elas tinham acabado. E também tem nas outras cores, tá? Aí, aqui, eu já deixei até pra fora, que é a dobradiça Butterflyer, tá? Ela é uma dobradiça, gente, maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Tem a dobradiça Butterflyer, que é essa. E tem a dobradiça Borboleta, tá, gente? É um nome em inglês e um nome em português, mas são produtos diferentes, tá? Ó, essa daqui é a Borboleta Pequena, porque tem a maior. E essa daqui é a Butterflyer, tá? Ó, então, vocês veem que aqui, ó, o desenho delas aqui, ela é diferente. Tá vendo? Ambas são maravilhosas, né? Então, olha, na Butterflyer tem a preta, o que eu trouxe, né? Lembrando que tem todas as cores disponíveis, tá? Ó, no Cobre Velho. Ó, tudo de dois em dois, né, gente? Que vale muito a pena trocar as ferragens, depende da caixa que a gente tem, porque dá um acabamento fantástico, né? Ó, no branco e no Prata Velho. Olha, que banho mais lindo de cor, gente. Maravilhoso, né? É, a Borboleta que eu falei pra vocês, então, olha, tem na, no Prata Velho, tem no Cobre, no Ouro Velho e tem também nas outras cores, mas eu trouxe essas. Ah, então, essa daqui é a Borboleta Pequena, por quê? Porque tem a grande. Deixa eu mostrar pra vocês a grande, pra vocês verem também a diferença, né, de tamanho aqui, olha, na minha mão, ó. Essa daqui é a Borboleta Grande e essa é a Pequena. A Luana querendo falar, ó, Borboleta Grande e Borboleta Pequena. Aí, aqui, eu vou vir agora para os ganchos. Esse daqui é o gancho pequeno, que é o gancho comum, que é o recordista de vendas, né, que ele tem um preço muito bom. Lembrando, gente, que todos os preços e tudo vocês vão conseguir conferir dentro do site da Metallica Acessórios, tá? Então, esse aqui é o gancho pequeno. Aí, tem o gancho meia lua pequeno. Olha que gancho mais lindo. Olha isso, gente. Aí, eu trouxe ele no rosê e no branco. O pequeno, por quê? Porque tem o médio. O médio eu já trouxe um pouquinho mais, olha, eu trouxe no preto, também no rosê, no ouro velho, no aniquelado. Gente, eu vou tirar foto e aí, durante a semana, eu vou postando para vocês, tá? Para vocês verem melhor, mas eu acho que no vídeo está dando para ver direitinho, tá? E aí, ele também tem no grande. Então, o gancho meia lua, vocês podem encontrar ele no grande, no médio, vou pegar outra cor, né, ó, e no pequeno. Então, depende do trabalho aí que vocês vão fazer, ó, fica muito, muito bacana. Ele é lindo, gente, é um gancho muito fino. Olha, muito sofisticado. Fino que eu digo, ele é sofisticado, porque ele é grosso, tá? Precisa até de um outro tipo de parafuso. Então, lembrando que os parafusos, eles vêm à parte, né? Então, aí, vocês veem ali na sugestão qual o tamanho de parafuso a ser usado, beleza? Aí, aqui é o gancho reto, que é uma novidade também, que era para Mega, tá? Ó, ele é quadradinho, gente, ó, tudo chapadinho, achatadinho, olha, tá vendo? E ele chama a gancho reto, ó. Prata, prata velho, né, platonado, niquelado, ouro velho, também tem algumas opções de cores. Eu achei um chuchuzinho esse aqui, ó, também super delicado. Ah, e no rosê também, ó. Olha que lindo, gente. Eu fiz uma placa uma vez, um pallet, quem me acompanha já há um tempo viu, um pallet mais ou menos desse tamanho, assim. É, e eu pendurei vários ganchos, não esse, porque esse é novidade, né? Mas vários ganchos, assim, pequeno, é, para pendurar colar, gente. Porque os meus colares ficavam todos bagunçados, acabei colocando vários ganchinhos e pendurei dentro do meu armário. Então, facilitou demais na hora que eu fosse buscar, né, algum colar. Esse aqui eu fiquei apaixonada, tanto pelo modelo, quanto pela cor. Gancho duplo Aquarius. Gente, é um preto fosco. Olha que lindo. Olha só os detalhes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha que lindeza. Ó. Lindo demais. Chama gancho. Ele é razoavelmente grande, ó. Por isso que eu tô pondo aqui na mão, tá? Mas lá no site também tem todas as medidas, tá? Na descrição, para que vocês possam ver. Esse aqui é o gancho folha, que eu achei maravilhoso. Quem me acompanhou aí nos stories, eu falei que a MDF na Web fez para mim uma placa que este gancho vai ficar perfeito. Esse aqui é no cobre velho, tá? Ó. O banho dele, gente, é perfeito, né? Olha. Super brilhoso. Eu adoro ferragem assim. Se bem que a fosca também tá ganhando meu coração, né? Gancho estrandivário. Eu vou deixar escrito, ó. Tá? Vou deixar escrito, que é melhor. Ó. Que lindo, gente. Ó. O banho que eu falo. O banho é isso aqui, ó. Que também ele não deixa de ser um acabamento, né? Não adianta nada. A gente tem uma ferragem linda e um banho bem feio, né, gente? Esse aqui é no ouro velho. Tá? Aí aqui tem os abridores, ó. Esse aqui é o abridor Abra Aqui. Que ele é um sucesso, porque ele é super em conta. Ó. Pra fazer as placas de cerveja, né, gente? Refrigerante, ó. Pra abrir. Ó. O preto fosco. Que coisa mais maravilhosa. E aqui é o ouro velho. O que eu peguei, tá? E aí também tem o abridor Abra Aqui. Pequeno. Tá vendo? Ó. Ele é pequenininho, ó. Parece uma conchinha. Gente, e funciona. Ó o banho de novo, que eu falo pra vocês. Que espetáculo que é isso aqui, gente. Esse abridor também, ó. Abridor Speed Bike. Ó. Eu peguei no preto fosco, ó. Que eu vou fazer uma pro meu irmão. E eu vou mostrar pra vocês que meu irmão anda muito de bike. Mas também adora cervejinha, né, gente? É... Lembrando que tem vários modelos de abridores, gente. Vários de abridores. Vários, vários modelos. Então vale muito a pena vocês entrarem no site, colocar lá abridor, pra você ver a quantidade de modelos e de cor que tem, tá? Outra coisa que eu trouxe, que eu fiz questão de trazer pra vocês, é esse daqui, gente. É o triângulo, ó. Suporte triângulo. A gente sabe que existe aqueles outros suportes... É... Os outros triângulos que eles são bem... Ai, gente. Bem ruim, né? Pra falar a verdade. Aí, olha. Tem esse daqui lá que eu achei ele muito lindo. Ó. Super resistente, né? Ó. Ele não é que nem o outro, que é mais fininho aqui em cima, que ele abre com um pouquinho de força. Então, dependendo do peso da sua placa, do seu quadro, ele acaba abrindo. Eu adorei esse aqui, que eu achei ele muito lindo. É... Muito melhor, né? Do que o outro. Que às vezes a gente faz uma placa linda, maravilhosa, e coloca aquele outro. Nossa, dá até um desânimo. Enfim. Gostei demais. Ele chama suporte triângulo. Aí, a gente tem esse aqui, gente, que é uma super novidade, que chama fecho concha, tá? Ele é diferente do puxador de concha que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então, esse aqui é fecho. Ele tem o de cima e tem o de baixo. Aí, tem aqui, olha, nessa cor. Que é o ouro velho, né? Ó, o prata velho. O niquelado. E o ouro cobre velho. Olha que lindo, gente. Ó, que legal que na câmera dá pra ver os banhos certinho, ó. Ferraginha é vida, minha gente. Ferraginha é vida. Aí, aqui tem o alça oriental. Gente, olha que coisinha tchutchuca. Vou mostrar aqui assim na minha mão, ó. Tá vendo? Ele não é tão curvado, mas pensa numa belezura. Olha aqui as cores. Olha que lindo. Super, super delicado. Esse aqui que é o meu queridinho, que chama alça mini. Gosto demais dele, ó. Demais. Eu acho que ela fica linda nas caixas. Como uma alcinha mesmo. Como na lateral de caixas ou de caixote. Espetacular. Aqui trouxe no prata velho. Falei que eu tô na mania do prata velho. O tanto de coisa prata velha que vocês vão ver aqui, gente. E no rosê, ó. Que é o rosê não. Que é o cobre antigo. Vamos lá se adaptar com os nomes. E esse outro aqui, que é a coisa mais linda, que chama alça França. Olha a delicadeza disso aqui, ó. Gente, lindo demais, ó. Nessas cores. Esse branco aqui, gente. Que é o rosê pérola. É maravilhoso. Olha o preto. Ouro velho. Prata velho. Cobre velho. Olha que lindeza. Lindo demais, né, gente? E a gente continua aqui, olha, com a alça Leon, Lion, enfim, vai tá escrito aí pra vocês também, que é outra alça delicadinha, mas ela é um pouquinho mais curvadinha, ó. Tá vendo? A gente consegue segurar melhor aqui dentro pra tá usando pra puxar quando for gaveta, né? Pra levantar quando for uma caixa, ou até mesmo colocando na lateral de caixotinho. Enfim, também vieram nessas cores pra mim, lembrando que no site a opção de cores é maior, tá? Algumas cores ainda não chegaram todas, mas, gente, toda semana chega novidade na Metallica, tá, ó. Essa daqui eu acho que sim, tem todas as cores. Olha o branco, cobre antigo, cobre velho, né? Cobre velho, prata velho, rosê pérola, rosê, ouro velho, preto, niquelado e latonado. Olha que espetáculo de alça. Então, agora, a gente vai para os puxadores. Aí, aqui, então, a gente vai pro meu puxador favorito, que é o de concha, que eu adoro. Tem um outro modelo que eu já tenho dele, então, ele não vai tá aqui, mas eu vou deixar uma foto com o nome dele pra vocês verem. Pra mim, esse, nossa, gente, eu uso ele, eu acho que ele é super chique, ele é super fino. Adoro demais ele, mas eu já tenho, então, eu acabei optando por trazer coisas que eu não tinha, tá? Então, esse daqui é o puxador concha quadrado. Quadrado, quadrada, olha isso aqui, que lindo! No branco, no latonado, no preto, olha o preto, que lindo. Quando eu falo de banho, gente, de novo do banho. Ó, não tem um risquinho, não tem um nada, tá vendo? É muito perfeito, né, ó. E no rosê. Ó, lindo demais. Aí tem o puxador concha vazado. Gente, isso aqui, vocês conseguem facilmente trocar o móvel da cômoda de vocês, do que vocês têm em casa. Olha que coisa linda. Vazado. Nas bandejas também isso aqui fica maravilhoso. Ó, o pretinho vem até ensacado, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, lisinho, sem nenhum risquinho. Coisa mais linda. Ó, no fosco, gente. Niquelado fosco. Que eu não sei nem se é, é niquelado mesmo, né? Mas é o pratinho fosco e o preto fosco, ó. E aqui no cobre velho. Também é maravilhoso. A minha paixão é esse aqui, que é um super lançamento. Puxador concha frisada mini. Gente, olha o tamanzinho desse cuti-cuti. Ó, frisada. Ela... Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra vocês verem melhor os detalhes. Ó, tá vendo? Ela é linda. Isso aqui é no envelhecido. E aqui é ela na cor chapada, ó. Ela é lindona. Ó, aqui no envelhecido. E também dá pra ver bem os detalhes. Então, olha. O ouro velho. Latonado. O pretinho. Rosé pérola. Cobre velho. Branco. Prata velho. Vou colocar aqui, ó. Rosé. E o niquelado. Gente, eu vou até levantar. Olha aqui que tchutchuco. Ah, meu Deus. Como puxador, né? Na caixa. Também com alcinha lateral. Fica um espetáculo. Aqui, então, a gente tem o puxador New Classic. New Classic. Depende, né, gente? Como aí se fala. Ó. Ele é lindo. Ele é razoavelmente grandinho, né? Pra peças um pouco maiores ou um pouco mais alta. Pra peças que tem a parte de baixo mais alta. Ele fica maravilhoso. Ó. Ah, latonado. Acho que vocês já gravaram as cores junto comigo, né? Latonado. É... Cobre velho. Prata velho. Rosé. Ouro velho. E niquelado. Olha... Que belezura. Bom, e a gente continuando aqui, então, nos puxadores. Gente, se eu estiver falando algum nome de puxador errado, vai estar escrito, tá? Puxador... Ó, já tem aqui, olha. Joker grande. É isso? Também é uma novidade. Ó. É isso? Trouxe nessas duas cores. Por que que ele é grande? Porque tem o pequeno. Igualzinho, olha. Só que pequenininho, tá vendo? Miudinho. Lembrando sempre de vocês darem uma olhadinha na descrição pra ver o tamanho, né? Do que vocês estão adquirindo. Pra ver se vai caber na peça de vocês, né? Olha que gracinha, gente. Lindo, lindo demais. Aí, a gente tem aqui o puxador coração. Olha, gente, que coisa mais linda. Vocês podem ver que todos os nomes, eles têm sentido, tá? Ó, aqui parece o coração. A dobradiça da borboleta, ela faz sentido porque ela é um desenho próximo de uma borboleta. E vocês vão ver o pé. O pé, os nomes, assim, é bem legal. Ó, então aqui, olha. Olha, todas essas cores. Ó, como eu já falei aí no decorrer da semana, eu vou postando fotos pra vocês de tipos, né? De cada um deles, pra vocês verem em foto também. É, que eles também são bem lindos, tá? Aí, tem o puxador pêndulo, que eu simplesmente amei. Eu amei. É, no final eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu já fiz com ele. Que, na verdade, eu misturei. Dois puxadores e vocês vão ver. Ó. Puxador pêndulo. Esse daqui, puxador cristal, que eu adoro. Ele vem assim, olha, com o parafuso. E sempre que eu rosqueio ele em algum lugar, quando a minha madeira é mais fina e ele vaza, eu faço um acabamento com uma florzinha aqui dentro. Uma borboleta, uma florzinha, que até o final do vídeo eu mostro pra vocês. Ai, não, eu vou colocar uma foto. Aí, fica melhor, tá? Assim vocês conseguem identificar melhor, tá vendo? Olha, é o puxador, né? E aí, por fora, porque a minha madeira é mais fina, ela vazou e eu coloquei uma florzinha e uma borboleta. Então, aqui, olha, no prata velho, no niquelado, no cobre antigo, no ouro velho. É cobre velho, né, gente? Eu falo cobre antigo, mas vocês estão entendendo, né? Puxador gota, porque ele tem o formato de uma gotinha, tá? Ó, também, em todas essas cores. Olha que lindeza, gente. Lindo demais. Puxador franja, ó, gente. Parece aquelas franjinhas, não parece? É assim, olha que coisa mais, tchuca! Esse daqui já tem uma variedade maior, olha, de cores. Ó, volta a falar do banho. Olha que coisa mais linda de brilhoso. Olha que lindo. Ai, gente, lindo, lindo. Eu sou muito suspeita, eu amo ferragem. Eu acho que dá um acabamento excepcional na peça, tá? E aí, a gente tem o puxador pro mirim. É pro mirim ou pro mirim, vai estar escrito aqui embaixo. Que ele também é um pouquinho maior, tá vendo? Ó, a diferença do preto e do prata velho, ó. Tá vendo? Certo? É, pra peças mais altas ele também fica bem bonito. Acho que se eu tiver um trechinho, gente, de cada um aqui que eu já usei em peça, eu vou postando pra vocês também, tá? Ó, uma variedade bem grande de cores, ó. Lindo demais. Bom, agora a gente vai pros pezinhos. Que, ai, gente, pezinho é tudo, é vida numa caixa, né? Então, a gente vai pra esse aqui, olha. Pezinho, canto, grande. Porque ele tem também o pequeno, tá? Ó, então, o grande é esse aqui. Que ele fica maravilhoso. Eu vi da Vera. A Vera de Mã, que também é uma grande parceira da Metallica. E ele é lindo. Tem também todas as cores, ó. Esse aqui já tem aqui, né? Caindo, tá caindo. Cadê esse já tem? Não, esse não tem ainda. Ó, ele também já tem, ó. Lindo, lindo. Eu falo do grande porque ele tem também o pequeno, tá? Ó, ele é menorzinho. Então, olha só a diferença de um tamanho e outro, ó. Tá? Então, esse é o grande. Pezinho, canto, grande. E pezinho, canto, pequeno. Também, olha, em todas essas cores. Ó, no branco fosco, que tem esse daqui, que é um branco perolado. Que eu acho que não apareceu nada dele aqui ainda. Olha que lindo. Eu vou ver o nome dele direitinho e deixo escrito aqui pra vocês. Tá? Aí, ó, o rosê pérola. Gente, fica um espetáculo. Esses pezinhos naquelas caixas que já tem o rebaixo embaixo. Fica lindo, lindo, lindo. Aí, tem o pezinho paloma, que ele é uma graça. Ó, ele tem um coraçãozinho aqui na aba dele. Mas ele é daqueles pezinhos, ó, que eles ficam mais tortinhos, embicados pra fora, sabe? Quando a gente usa. Aí, eu já tenho alguns deles e esses daqui eu não tinha, ó. Ele fica lindo, ele fica bem estilo retrô. Mas ele não é o retrô, tá? Porque o retrô é esse aqui, olha. Pezinho retrô grande. Esse é o grande. É o que eu mais gosto. Ó, o preto, latonado, prata velho, rosê, rosê pérola, cobre velho, branco, niquelado e o perolado, que eu falei pra vocês, tá? Ó, por que que eu falo do pequeno, né, gente? Que ele é pequeno? Porque ele tem o grande. Ó, vou colocar o grande aqui do lado pra vocês verem. Ó, o tamanho, tá vendo? Isso aqui, gente, pra caixinha de sabonete. Ô, meu Deus do céu, fica um cuti-cuti. Então, esse pezinho retrô aqui eu sou apaixonada. Olha, quando eu pego, eu pego de bastante, porque as peças ficam lindas. Por ele ser grande, gosto muito desse grande. Grande por ele ser grande, né? Então, a caixa fica alta, fica imperial, fica... Ai, gente, fica linda, tá? Aí, tem esse pezinho aqui, que é o pezinho triângulo. Por exemplo, que ele é parecido com... Parecido não, né? É mais ou menos a altura do pezinho retrô, só que ele é vazado. Ó, tá vendo? O pezinho triângulo, mas ele também tem o mesmo estilo, porque ele fica com as... Com os pezinhos, olha só, pra fora. A Mari fez uma peça, um caixotinho com ele, que ficou muito lindo. Lá no Instagram da Metallica Acessórios, vocês conseguem encontrar essa sugestão de pintura que ela fez. E ela colocou, então vai lá, que eu acho que vale muito a pena pra vocês verem como fica na peça, né? Lembrando também que, se eu não me engano, são quase todos. É que eu fui abrindo, eu lembro de ter visto vários, gente. Os pezinhos, eles têm colocado na peça, como ele fica na peça. Então, de repente, se você olha uma ferragem e fala, poxa vida, como será que ela fica na peça? Lá tem uma sugestão, tá? Não sei se são pra todas as fotos, acredito que sim, mas pra grande maioria tem. Que, inclusive, tem um pezinho que eu vou mostrar já pra vocês, que lá eu descobri que eu usava ele errado. Tá? E faz parte, gente. A gente aprende sempre. Ó, pezinho Aladim, que é um mimo. Que ele parece, gente, o quê? A lâmpada, né, gente? Parece, olha que coisa mais... Ipa, tem um paloma perdido aqui, ó. Ó. Eu amo esse pezinho também, gente. Ó. Ele é mais torneadinho. Ó. Muito gracioso, tá? E aí, a gente tem o pé tulipa, o liso e o pé tulipa normal, tá? Então, ó. O tulipa liso é esse aqui. Tá vendo? Ele tem o encaixe, assim como o Aladim. O encaixe pra colocar na caixa, na ponta, que também facilita, né? E o tulipa, só tulipa, que ele já é trabalhado. Também é bem bonito, ó. Tudo com encaixe, certo? E tem o pezinho botijão, que ele parece um botijãozinho mesmo, gente. Só que ele é cortadinho aqui, olha. Tá vendo? Esse aqui que eu falei pra vocês que eu usava errado. Eu colocava assim nas caixas, com a parte vazada pras costas. Que ninguém ia ver, porque eu coloco ele de cantinho. Mas, gente, ele é assim, né, ó. Tem até o recorte pra encaixar a nossa caixa aqui. E aí, a gente vira de assim para parafusar. Detalhe, né, gente? Abafa o caso, mas... O porta... O porta não. O calendário de mesa que eu fiz, inclusive, que eu fiz com o cobre velho dele, Ele tá assim, em pezinho. E vai continuar, porque eu achei que ficou lindo e maravilhoso. Chama pezinho botijão. Eu também adoro ele. Foi uma das minhas descobertas por entrar no site da Metallica e ver uma sugestão de colocação no MDF, que ficou simplesmente lindo. Continuando nos pezinhos. Então, aqui tem o pezinho quadrado raio. Tem um perdido aqui, ó. Um concha. O raio, ele é isso aqui, ó. Esse aqui é no preto. Aqui dá para ver melhor, tá vendo? Pezinho raio. Aqui é o branco. Ó, todas essas... Gente, eu amei essa cor. Rosé pérola. Ó, tem uma opção bem grande. Esse daqui também tem o sol perolado. Ó. Lindo demais. Pezinho quadrado raio. Aí, nessa mesma linha, tem o pezinho quadrado arabeiro. Arabesco. Aqui ele tem, ó. Os arabescos desenhados. Também com encaixe, para já colocar na caixa, que deixa mais seguro, né? Para quem for colocar. Ó, também todas essas cores. Olha, gente. Lindo demais. E ainda seguindo essa opção do quadrado, pezinho moldura. Só que esse daqui ele é liso, ó. Tá vendo? Para quem não gosta de muito trabalhado, tem o liso também. Ele é liso, mas ele tem esse negócio fundo aqui, ó. Tá vendo? Que dá um charme maravilhoso na ferragem. E aí, a gente tem o pezinho piano, que eu adoro. Que é este aqui, ó. Esse aqui é o piano grande. E tem o pezinho piano pequeno. Então, ó a diferença. Tá, ó. O grande. E o pequeno. Tá? Os dois com o encaixe para colocar. Então, o grande eu acabei pegando nessas cores, porque eu tenho o do outro. E o pequeno tem todas essas daqui. Lembrando que tem mais... Oi. Caiu. Lembrando que tem mais cores também lá no site. Tá bom? Então, pezinho piano grande e pezinho piano pequeno. Aí, temos um aqui que ele é bem similar ali aos outros que eu mostrei, mas ele tem uma diferença que faz toda a diferença. Ó, pezinho Babilônia pequeno. Tá? Ó. Ele é bem parecido, ó, com o outro. Porém, esse aqui, ó, ele é o piano. Aqui é liso, aqui ele é todo trabalhado. E aqui, ó, ele tem o encaixe da peça. Coisa que o Babilônia não tem. Tá vendo? Porque aí a gente também consegue colocar em caixas redondas, em peças ovais, né? Mais arredond... Gente, tá pulando. Mais arredondado, sem ter o problema do encaixe. Nossa, pra arredondo isso daqui fica muito, muito lindo, ó. Top demais, ó, tá vendo? Fica bem legal, tá? Esse daqui, embora seja quase no tamanho daquele, gente, tem um que é maior ainda desse, tá? Esse aqui é o pequeno. Aí tem o pezinho Atena, que ele é lindo. E muita gente também tem a dificuldade dele de colocar. Tá vendo? Aqui o pessoal acha que o encaixe dele é aqui, ó. Mas não é, porque isso aqui, ó, é alto. Ele é assim. Então, ele fica na peça, ó, assim. Aí a gente parafusa, ó, aqui por baixo. Então, a altura da peça vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar um detalhe no canto da caixa, tá? Então, aí veio esse, veio o branco, o preto e o prata velho, ó. Que também é lindo, ó, pra vocês verem mais de pertinho. Por dentro, ó, aqui por cima, tá? Aí tem o pezinho elefante, que eu também adoro, porque ele parece uma trombinha de um elefante, né, gente? Olha que graça! Eu adoro esse modelo aqui. Agora, no fim do ano, vixe Maria, quase todas as minhas peças foram com ele. Ó, tinha bastante dele aqui. E eu adoro ele, eu acho ele super fino, ele tem uma altura muito boa. Gosto demais. Mas, né, o meu recordista é o retrô e o bolinha, gente. É, se deixar eu só uso o bolinha, que é o pé-bola, na verdade, né? Ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem o encaixe também aqui. Ó, amo essas duas cores aqui. Sou muito suspeita para o pé-bola, que eu adoro, adoro, adoro. Aí tem aqui, olha, o pezinho grande, que é o nome pezinho grande e pezinho pequeno, tá? Que ele é esse aqui, que muita gente conhece como indiano, eu conhecia como indiano. Ó, o preto e o branco. E aqui é o mesmo, só que ele é menor. Ó, o pequeno. Então, ele chama pezinho grande e pezinho pequeno, ó. Trabalhado. Que fica bem lindo. E aí, a gente também tem o pezinho, que é no mesmo modelo daquele, mas ele chama pezinho concha. E esse é o grande, porque ele é bem frisadinho, tipo aquela concha, né? Que eu já mostrei. Ó, e aí tem ele também no pequeno. Ó, olha que gracinha para fazer peças menorzinhas. E aí, só para finalizar um pouco essa parte da ferragem, porque eu ainda vou mostrar as coisas de armarinho. Gente, não esqueçam dos parafusos, tá? Eu já tenho parafuso de quase todas as cores, que eu mostrei ali. Não tinha ainda para o prata velho, que a gente também consegue usar no pretinho, que a cabeça dele é bem escuro. E o rosê, ó. Esse aqui, por exemplo, que é o que a gente usa, é o que eu uso em quase todos os pezinhos. É o de seis e meio. E aí, tem também esse daqui, olha, que ele tem, ele é maior, ele é mais compridinho, que é o de nove e meio, tá? Gente, parafuso a gente tem que botar na cor da ferragem, né? Senão fica muito feio. Aí, trouxe esse daqui também para os ganchos. Aí, aqui, olha, é um outro ganchinho, simplesinho, tá? Mas que eu também gosto bastante dele. E eu trouxe ele, porque, gente, eu trouxe uns penduricalhos que vocês adoram. E eu vou fazer umas peças que eu vou pendurar isso aqui nisso aqui. Então, bora lá agora mostrar esses adornos. Para quem não sabe, lá na Metallica Acessórios também tem bastante coisa de armarinhos, tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas que vieram de lá. O famoso rami, que vocês pedem muito, muito, muito. Esse daqui, olha, é o de um milímetro. É o rolo, tá vendo? Gente, isso aqui demora uma vida para acabar, depende de como você usa, tá? Aí, tinha esse daqui que eu achei muito lindo, que é um rolinho de juta, ó. Tem dez metros. Ele é lindo para a gente colocar em volta das caixas, em volta de latinha. Fica muito, muito bonito. E esses dois aqui também, olha, vamos ver se está escrito aqui, olha. Galão trançado juta sete milímetros, ó. É uma trancinha, gente. Para fazer o acabamento nas maletas, isso aqui fica muito lindo. E esse daqui é o galão ondulado de rami sete milímetros também, ó. Para fazer acabamento, às vezes, interno, porque vaza um pouquinho de alguma coisa. Fica muito, muito bacana e eu estou amando usar essas coisas mais rústicas assim, tá? Aqui também tem uns pezinhos que servem como puxador drude. E eu uso isso aqui como pezinho e não como puxador. Gosto demais dele. E esse daqui também, olha. Puxador pinos com friso sem bucha, tá? Porque ele aqui é para colocar como... Eu uso como pezinho, né, gente? Então, ó. São dois tamanhos. Esse aqui é o menor e esse aqui é o maior, mas eles são diferentes. Está vendo que esse aqui é frisado e esse não tem friso. Igual esse, né, ó. Ele é diferente. Ó. Está vendo? Gosto bastante para que a peça fique bem alta. Adoro. Ai, gente, olha isso aqui. O rolinho de macarrão e o carretel. Olha que coisa mais linda e charmosa. Fala sério, hein? Lindo demais. Aí veio também, olha, acrílico redondo, amarilhes, que também a gente pode usar como pezinho. Cola aí com a cola quente bem quentona que ele fica. Acrílico redondo, pneuzão. Ó. Gente, lindo. Até para montar os penduricalhos, né? Dá para fazer isso aqui. Acrílico redondo, calêndula, que ele é um pouquinho menor. Ele é meio irizado. É muito lindo também. Aí veio isso aqui, olha. Pérola em metro. Na verdade, ele é um fiozinho super delicado. Ó. Que tem as bolinhas, a cordinha. E aí, gente, olha o coração. Aí tem coração, tem bolinha, tem estrela. Olha o rosa de estrela. Que coisa mais linda. Olha o coração perolado. Dá tudo para a gente fazer acabamento nas peças. Olha o rosinha de coração. Preto de bolinha. E o dourado, gente. É muito, muito lindo. Aí veio também, gente, ó. Vocês perguntam muito da onde que é o que eu e a Vera a gente usa. Pingente pérola. Esse é de 14 milímetros. Ele é liso. Ele é liso, tá vendo? E esse daqui é o pingente pérola craquelado de 12, tá? Ó. Tem uns strass aqui. Fica lindo. Quando a gente mistura, ó. Com isso aqui, que é o pompom, que eu já vou mostrar também. E continuando a linha ali das coisas em metro. Olha, tem as correntes de bolinha, gente. Olha isso aqui. E no prata velho, que coisa mais linda. Olha, no preto, ó. No niquelado e no latonado pequenininho. Esse aqui, se eu não me engano, é de 1,5. E esse aqui é de 2,4. O tamanho, se eu não me engano, tá? Aí, ó. Aqui tem umas correntinhas que ela já vem com a canoa, ó. Que é pra gente fechar e fazer o pingente e colocar as bolinhas. Aí tem na branca e na preta. Tem os fiozinhos de strass, que fica muito lindo pra acabamento de peças mais delicadas. Bandejinhas pra aromatizador. Gente, fica show de bola, tá? Aí tem aqui também, olha, os pompons. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Um pompomzinho mini, ó, de diversas cores. Os pompons que Vera me viciou. Tem várias cores, olha. Trouxe até umas cores, mas cheguei. E esses daqui que já vem, olha, trabalhados, tá vendo? No miolo aqui em cima. Que também fica bem bonito. Além disso, vieram aqui, olha, os adornos, gente. Coisa mais linda, olha, tesoura, poda, pequena, ó, de jardim. Rastelo, reto, pequeno. Olha isso aí, Gui. Que gracioso. Palonga, palarga grande. Esse aqui que eu vou fazer com aquele ganchinho que eu mostrei. Tesoura jardineira pequena. Cultivador manual, pequeno. Tesoura poda grande. Olha que linda esta tesoura. Rastelo grande. Espátula pequena. Olha quantas cores para fazer um jogo de cozinha. Esculadeira pequena. Esculadeira pequena. Concha pequena. Ansinho, dentes, pequeno. Garfo jardineiro, pequeno. É tudo cor diferente, tá, gente? Quando tem mais de um dentro do pacotinho. Sacho coração pequeno. Gente, é assim que fala? Para mim isso aqui é uma enxada. Ó. Que gracioso, tá? Eu adoro esses adornos, vocês sabem. E eles já estão providenciando vários e vários dos outros que eu gosto de usar. Chavinha, coração, cadeadinho pequenininho. Eles já estão com bastante coisa lá para ir atrás para vocês, tá? Então, agora a gente vai vir nessa parte aqui. Olha que muita gente tem dúvida, tá? Então, eu resolvi trazer mesmo para poder mostrar para vocês. Quando a gente compra essas bases aqui. Que o nome dela, na verdade, é outro. Que eu esqueci, que eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês. Que eu esqueci o nome dela, tá? Ela é por tamanho, tá? Então, ela tem o diâmetro que cabe as pedras certinho. E lá no site é mais fácil a gente poder encontrar. Aqui, por exemplo, essa daqui cabe aqui. Tá? Então, fica muito mais fácil. Essa outra aqui também é do mesmo tamanho dessa. Também vou deixar escrito aí. Essa daqui que é uma das que eu mais uso de tamanho. Esta maior. Esta média e essa titiquinha. Então, para vocês verem o tamanho, para ficar mais fácil, ó. Esta daqui. E eu vou deixar o tamanho escrito aí. Que é a grande. Esta daqui. Que é a média. Que é a que eu mais uso, tá? Se deixar, eu coloco quatro numa caixa. Em todas as laterais, eu sempre coloco uma. E a pequena. Que é o mesmo formato. Aqui ela tem a bolinha arredondada. Não é oval, tá? Oval é esta daqui. Olha, para as pedras maiores. Está vendo? Que eu também vou deixar a medida da bolinha aí. E esta daqui, ó. Que também é oval. Mas ela é pequena. Vou deixar o tamanho escrito aí para vocês. Beleza? E aí. Vieram, gente. Agora é o último. Sério. Tá? Os chatons. Beleza? Aqui, olha. Eu tenho o chaton de 12 milímetros. Que ele é exatamente o quê? Exatamente o que cabe dentro do... Da base que eu mais gosto. Que é a base de 12. Tá? Então, eu vou tirar para mostrar para vocês. Ele encaixado. Que aí fica muito mais fácil. Mas eu vou mostrar aqui, olha. O verde bandeira. Que é o de 12, né? Esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é o de 10. Ele é menor. Que é o prata. O verde turquesa. Que é o de 10. Que ele também é o menor. Chaton. Champagne. De 10. Essa cor é maravilhosa. Que se tivesse de todos os tamanhos. Eu tinha trazido de todos os tamanhos. Este daqui. Que é o fumê. Que é o de 12. Que é para aquele tamanho médio. Então, só para vocês saberem. O de 12 é o tamanho médio. E o de 10 é o pequeno. Que são os que eu mais uso. Tá? Aí veio no fumê. No amarelo. O amarelo é de 12 também. Acho que agora esses daqui são todos de 10. Ó. De 10 no fumê. De 10 no pêssego. De 10 no verde. De 10 no vermelho. E o de 10 no rosa. Então, espera aí que eu vou abrir agora. Para mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui eu montei mais ou menos. E eu vou trazer aqui de pertinho. Para vocês verem. Para poder ficar mais fácil. Né? Ó. Então, quando a gente tem essa base aqui de fundo. Né? A gente precisa da pedra que encaixa ali. Né? Para poder ficar bonito. Se ela ficar um pouquinho maior. Também não tem problema. Mas eu, Lívia, gosto das que encaixam melhor. Tá? Ó. Então, a grandona aqui. É... Dessa pedra. Eu vou deixar o tamanho dela escrito aí para vocês. A outra, ó. A média. Que é a que eu mais uso. Também. Olha. Ela encaixa, ó. Certinho. Ó. Com o verde bandeira. Tá vendo? Fica muito lindo. Ó. O outro menor. Que é o de 10. Esse é o de 12. Né? E esse o de 10. Tá vendo? Aí tem os ovais. Ó. Tá vendo? Aí tem no ouro velho. No prata velho. Tem dourado. Então, gente. Tem de vários. Né? Vários tamanhos. Várias cores. E aí é só vocês pegarem a pedra que encaixa com o milímetro igual a da base. Que aí não vai ter... Não vai ter erro. Tá? Vocês vão conseguir deixar o trabalho de vocês aí. Bem bonitão. Tá? Mas eu vou deixar em foto também pra vocês durante a semana. Fazendo aqueles posts pra vocês salvarem, né? Que aí quando vocês entrarem no site pra poder fazer a compra de vocês fica muito mais fácil. Beleza, gente. Então, ufa. Eu acho que é isso. Mais uma vez eu tenho que agradecer a Metallica Acessórios. A Mari. A o Mark. E a todo mundo, né? Que trabalha lá. Que sempre nos atende muito bem. Seja no online ou no presencial. Na loja física, né? Que fica aí em Pedreira. Que eu vou deixar escrito aqui embaixo o endereço da loja física. E também vou deixar o site escrito aqui embaixo. Pra que vocês possam entrar lá e conferir. Nossa! Os mais de 14 mil itens que tem lá. E pra quem é aluna e seguidora aqui da Lívia Fiorelli. Também tem cupom de desconto. Vou deixar escrito cupom de desconto. Olha aqui. Que é Lívia Fiorelli. Tudo junto, maiúsculo e sem acento. Tá, gente? Se vocês colocarem o nome lá uma vez. Não dá certo. Apaga. E escreve tudo de novo. Porque é internet. Tem os bugzinhos, tá, gente? Mas tá sempre ativo. Tá? E com esse cupom Lívia Fiorelli. Vocês ganham aí 5% de desconto. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E conforme eu for fazendo as peças. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.